Bem-vindo a mais uma chacrinha em Glorinha, no Rio Grande do Sul. Terreno sem casa, com luz, com fibra ótica, com 1.6 hectares ou 16.000 metros quadrados. Por favor, clique no final para ver toda a apresentação. Aqui está a estradinha local que desce para a chácara da região. Várias chácaras, pessoal. E aqui, inclusive, é pertinho do Maracanã, um centrinho comercial onde tem loja, comércio, farmácia, saúde, igreja, muita coisa legal aqui no Maracanã. É um bairro de Glorinha. E aqui está a entrada, uma entrada larga. Olha o terreno, terra boa de plantar. Terreno com 1.6 hectares. Mais detalhes eu vou colocar na descrição, porque minha bateria está acabando de novo, pessoal. Ih, fazer o que, né? Ali, luz elétrica na frente. E muito bons vizinhos. Agora eu vim aqui na parte mais alta. Eu subi por essa estradinha aqui com o proprietário. Estava passando lá embaixo. E está aqui, ó. Está lindo o terreno. Aqui tem um lugar para construir. Planinha aqui em cima. Vai descendo. Eu estava lá embaixo naquela hora há pouco. Lá embaixo tem um lugar para o açude. Para cá, 1.6 hectares sem casa. Só campo. Uma bolinha de mato ali, ó. Mata nativa. Também é bom ter. E lá embaixo também tem outra beirada de mato, tá? E lá embaixo tem uma baixada muito boa para fazer açude. aqui, ó. Lá, pessoal. Lá em cima do morro ali, ó. Na estrada. Tem mercado. É pertinho e pertinho. Daqui um quilômetro e meio, por aí. Tem os mercados ali. E também aqui, ó. Descendo ali aquela lomba, para lá, é o Maracanã. É aquele centrinho, como eu já falei agora há pouco. Onde tem mercado, padaria, açougue, farmácia. É a escola. É um monte de coisa. Pô, saúde. É isso aí. É com você. Se você gostou e quer comprar essa chacra de 1.6 hectares, fale comigo. Telefone no WhatsApp. 519-9428-1987. Não perca tempo. O preço vai estar no título do vídeo e na descrição. Tudo bem? Agora o seu contato. Então, meus amigos, tá aí pra vocês as imagens aéreas desse terreno rural, essa chacrinha, de 16 mil metros quadrados. Estamos aí com o drone mostrando agora a paisagem. Na região de morro, né? Mas de bom acesso. Essa é a localidade de Pituva, na cidade de Glorinha. Olha o pôr do sol aí. Sempre a tardinha, né, pessoal? Fazer o quê, né? Olha que região bonita. Região alta, enxuta. Uma boa terra pra plantar. Dá pra fazer toda ela, quase toda ela de roça, gente. Ali à direita, conhece aquela casinha? É aquela de vendemos pra 80 mil em 36 horas. Seu Giovanni, um abraço pro seu Giovanni que comprou a casinha ali do lado. E ficou o terreno do lado esquerdo ali. Do lado direito era a casinha que foi vendida. E a do esquerdo é aquela do mesmo dono, né? Que vende 1.6 hectares. Tá roçando todo o terreno. Tá ficando limpinho. Uma beleza. Olha, dá pra ver todo o terreno ali, ó. Lá embaixo tem um pouquinho de capoeiro, o que saça ainda. E mais embaixo, na beira do mato, tem um lugar de fazer açude. Olha, olha que vista. Todo o terreno. Dá pra ver o da casinha. Ali, ó. Esse é o terreno que está à venda. 1.6 hectares. É um desenho parecido. Ok? Agora, vamos voltar. E vamos mostrar mais de perto com o drone. Lembrando, pessoal, deixa o seu like. É muito importante. Assim o canal cresce cada vez mais e a gente consegue alcançar mais clientes, tá? Ó, deixa o seu joinha também, se puder, seu like, seu joinha aí, né? E, claro, se você puder, se não é inscrito, se inscreva no canal. Não custa nada pra você, mas é muito importante pra nós. Se inscreva e ative as notificações. Notificações. Pessoal, olha que terreno bacana aí, ó. Tudo roçado. Ali embaixo tem um pouquinho de mato, de brejo ainda, né? De uma capoeira. E aqui o dono está limpando, mas vai ficando tudo bem limpinho. Um terreno com incalinação suave, terra forte, pra moradinha. É isso aí, ó. Voltando pra parte alta agora. Ali, em cima, ali, a esquerda, a casinha que foi vendida, ó. Tá vendo? Aquela ali mesmo. Gostou? Me liga. 519-9428-19-817. Um abraço! 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, 1. 2, 3, 1, 1, 1. 2, 3, 1, 2, 1. Legenda por Sônia Ruberti